Fala galera aí do Top, tudo bem com vocês? Oi galera, hoje eu tô fazendo a seleção da muda do Pará Essa muda aqui é o abacaxi do Pará Olha o tipinho da muda Essa muda eu comprei um amigo aí Eu fiz a seleção dela, separei as graúdas Essa aqui é a muda graúda e essa aqui é a menores Menores, tem algumas finas Aí tem plantar separado pra trabalhar em cima dela Essa aqui eu tenho que gastar mais um bocadinho pra ela chegar igual aquela ali Aqui é a muda ruim Devo ter tirado umas 500 mudas, 600 mudas ruim Muda fina Fora do padrão, muda binguim Essa aqui é a terra que eu vou plantar daqui a um dia Se Deus quiser, semana que vem eu vou plantar aqui Aqui eu tenho uma lavoura ali que tá abandonada Eu tenho umas 7 mil aqui Pra baixo do meu tio Sobrou um pedacinho, meu tio passou pra mim Ele tá bem feio, eu botei o revicida Pedi a Deus que morre o mato É isso aí Valeu galera, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau